Tá, como que faz? Qual que é essa brincadeira? Tá, basicamente, se é uma pessoa à sorte da gente, tem que escrever tipo um prop, tá ligado? Tipo, de uma situação de vida ou morte. A gente recebe o prompt, né? E a gente escreve uma resposta sobre como é que a gente vai sobreviver a isso. E aí o bot julga se a gente sobreviveu ou morreu. Tá, vai. Esse é o primeiro. Selecione o cenário. Dá minha sunguinha enquanto isso. Eita! Ratinho! Ele vai. Cenário chegando! Prepare-se! Então, pronto! Você tá no Maxing do Speed Racer com uma bomba nuclear ligada no pedal acelerador. Se você parar, você explode. Essa estratégia de sobrevivência. Pronto. Muito fácil. Só foi para dar a Bickel, quando é o super que a gente funciona. Beleza. É pouco tempo, mano. Tipo, é menos de um minuto. Não, é exatamente um minuto. É que a barra tava tipo em 30 e tava logo tipo... Eita, julgando. Nossa, tem olhos vermelhos. Mano, que assustador. Seu destino foi selado. Que pesado! Então, senta. Ah, mesmo no filme, não é? Olha, se eu sou miraninho, a contora vai decidir manter o B5 acelerando até o fim. Aí, não é isso que o minente da bomba nuclear. Ué! No entanto, sua confiança não é suficiente para impedir a explosão do relançador e a cama de tudo ao redor. Bruh! Ah, mas se fodeu! Mano, calma. Se eu parar, ele explode. Exato! Eu nunca paro, porque eu morri, velho. Não faz sentido. Tá. Reino do Marrocos, tenta. E se eu não parar, hein? Eu se vou acelerar, vai... Todo mundo falou que não vai parar. Kassab! É isso, né? Todo mundo falou que não vai parar, porque eu também falei que não ia parar. Se eu não parar, ia acelerar o limite, sentindo a antena linha extrema, percorrindo o corpo enquanto o McFive atinge uma velocidade inimaginável. Infelizmente, o mundo declara que acaba por se fugir, levando na morte certa. Mano, bruh! Bruh! Ô, esse bote é um cotoco, velho. E o Rodrigo. Tá. É isso, não parar, trouxa! Tenta acelerar o McFive até o máximo, desviando os obstáculos e mantendo o veículo em um movimento constante. Não, eu sou o Rodrigo. Então, tá o único que não interligam o pedal acelerador, causa uma sobrecarga no sistema. Mano, bruh! Ninguém sobrevive! Ô, vai se fuder, mano. Esse bote é uma merda, velho. Ué, isso não é comum, tá? A gente conseguiu. A gente que quebrou o jogo. A gente conseguiu. A gente que quebrou o jogo. Muito bom. Ei, vamos pra cima, gremiô. Os guris. Agora é o Rodrigo. Eu acho que eu vou pro homem. Você é calmo. Acabou sua vida! Julgando, mano. Ô, esse negócio julgando, assim, com essa... Mano, olha isso, velho. Bruh, seu destino foi selado. É muito tenebroso, cara. Tá. Quem é que foi pra aí, mano? Eu. Eu injeto o minoxídeo na veia. Eu me torno a raça absoluta, além da consciência, com o poder que beira a anirotência. Mas continuo o calvo. É ali, eu vou te matar de qualquer jeito, então. Tentando se tornar a raça absoluta, com poderes quase divinos, pra eles se expor, se for em voo, ele vai fazer o calvo. Ó, a verdade é o meu que sentiu com a raça mental, com a raça da morte de Delphys. Ó, não tá errado, né? Muito bom, mano. Ah, é. Mas eu tenho a raça absoluta, além da consciência, que é a que beira a anirotência, né? Eu preciso sair do armário, como foi o furo sexual, viver a minha vida pra sempre, dentro de uma fursuit. Ele vai falar que você vai asfixiar dentro da fursuit, aposta quanto? Ele fez isso uma vez comigo, né? Só busca em placar, vai acabar com sua vida. Aí, ó, mano. Desesperado, escondendo em uma fursuit. Eles lutaram... Deem lutaram pra sobreviver, mas infelizmente acabaram sendo encontrando os mortos pelos soldados do reino. O que forra é essa? É que ele pegou o nosso nome e ele ficou confuso, eu acho. É, eu vou trocar meu nome pra isso, acho eu. Eu não quero ser calvo, logo eu não sou. Com a minha força de vontade, meu cabelo... Meu cabeça. Meu cabelo cresce. Será que eu não entendi que era pra ser cabelo? Porque a vice decide que com sua força de vontade, o cabelo vai crescer novamente. Ele identificou, velho. Infelizmente, apesar da sua determinação, o cara ataca sem piedade, o jogador não consegue. Mas de novo, ele falou como se fosse... Tipo, como se Reino da Castela Aragão. Mano, não faz sentido, velho. Eu sei porque ele não tá só... Tipo, ele não fazia isso antes. Ele matou a gente duas vezes, velho. Dá, dá, continue. Vai, vamos lá, vamos lá. Eu acho que o português não é tão bom. Tá. Hum... Mano, eu posso criar um próprio prompt, é isso? É isso. Mas se eu faço prompt, eu também escrevo, mano? Sim, sim. Interessante, vai. A gente escreve todo mundo. Fred Fesber, como eu sou mulher, o que farás? Eu desafio o Fred Fesber para um duelo, do canalha. Mano, ele vai falar que você morreu. Com relação com coragem diante de situação terrível. Já aceitou desafios, eles lutaram ferozmente no final. Eu não consegui... Eu dei vontade de madrugir que vingar a arte de sua esposa. Bruh! Morte? Que amou, mano? Ah, ele achou que comeu... Ah... Ah... Tá, o que que o Rodrigo tentou? Eu iria aceitar, afinal, Fred Fesber é muito mais forte que eu. Melhor ser kanky do que perder a vida. Reino de Castela Aragão decide aceitar a sua situação e se tornar kanky o outro. Fred Fesber eu conheci a força do animatrônico. Infelizmente, sua escolha de submissão não foi suficiente para se garantir sua segurança e ele acabou sendo brutalmente mordo pelo urso possuído. Esse foi o melhor momento da minha vida, velho. Eu levanto minha máscara revelando que eu sou Fred Fesber. Logo o mês pode se apaixonar perdidamente por mim e vivemos felizes. Acho que os melhores são os que não tem nenhum perigo e o bote tem que inventar o perigo. Você se apaixonou perdidamente por ele e juntos vivemos felizes. Será que se eu colocar o nome de alguém do servidor ele reconhece a pessoa do servidor? Mano, boa pergunta, viu? Ok. Ok, vamos lá. O que o português pensou pra gente? Eu tento tirar nessa, tá bom? Você morreu e nasceu com um bebê inteligente no pior país do mundo na Argentina. Seus pais querem te vender pra miler em troca de 800 mil pesos. Ah, tem uma coisa que acontece, Felipe, que às vezes ele fala que sobreviveu mas ele te mata, tá? Sério? Já me aconteceu dois meses, cara. É, já aconteceu o contrário comigo também. O que você fez? Eu mostro para meus pais o verdadeiro valor de 800 mil pesos, apenas 10 dólares. Eles concluem que miler é uma refeição mais nutritiva. Os pais do Débis ficam chocados ao descobrir que 8 mil pesos apenas valem 10 dólares, mas eu senti de vender, filho, para, miler em troca do dinheiro. Felizmente eles não sabiam que miler estava planejando usar pra refeição. Eu fui amassado pelo miler, velho. Eu mando eles se fuderem com o bebê inteligente que soa, assim, fazendo eles ganharem uma grana legal com o bebê falante deles. Não ironicamente é uma boa ideia, velho. O reino de Bacos ficam indignados com a resposta do bebê inteligente e decidem vendê-lo para outra pessoa, uma pessoa ainda mais baixa. Felizmente o novo comprador não tinha boas intenções e acabou matando o bebê até a morte. Mano, que pesado, velho. A ideia do uso não era ruim, tá? Eu acho que o E. é em português, não ironicamente é mais sanguinário do que em inglês, sabia? Eu acho que a base de dados das notícias em português é só desgraça. Mano, tá. E agora o Rodrigo? Como eu sou inteligente sem falar, sabendo falar, vou pedir para ser vendido para Elon Musk e viverem uma vida de luxo com o meu pai, eu te vou. Ao falar com o Elon Musk, o bebê inteligente consegue convencer o empresário com o paro dos pais argentinos e oferecer-lhe um futuro de luxo e conforto. Aí, ó. Eles crescem em um ambiente privilegiado longe das dificuldades do país. Caralho, mano. Infelizmente, agradecendo os pais e vender o bebê acaba resolvendo sua falta de cuidado e atenção levando sua morte prematura, velho. Por quê? A gente morreu todo mundo. O bot, ele tá sanguinário. Olha isso. Que absurdo, velho. Brother do céu, mano. Não tem um momento de trégua, velho. Você e Céss são jogados no meio do campo de Battle Royale do Fortnite e após seus Battle Bus quebraram. Eu dei uma característica ao Cedra. Vamos ver o que o bot faz com ela. Eu e Céss fazemos uma dança tão legal que supera o público do show da Billie Eilish e Travis Scott juntos. É Victory Royale, baby. Você vai dançar com tanta energia e sincronia que deixa todos os outros jogadores boquiabertos. Ó, ó, ó o Delby. A performance é tão incrível que atrai tensão com o círculo de força que vai achar rapidamente ao redor deles, brô. Felizmente a dança não foi suficiente pra poder evitar as tempestades regolidas por ela, brô. Esse jogo é muito bom. Vai se ferrar, velho. Tá aqui com o Lúcio, tentou. Eu tento colaborar com o Céss pra gente vencer o Battle Royale mas como apenas um pode vencer eu mato ele pelas costas enquanto grita alto. Traz Céss e ataca pelas costas enquanto grita alto segurando sua vitória no campo de batalha. Calma, calma. Sai, vocês não são capazes se defenderam que vai ser um cruel do reino de Maraocos. Ok, calma aí. Crueldade é a determinação de nada permite sobreviver. Ah, velho. Tchau, amanhã da sua consciência pra sempre. Parabéns, ganhou. Morre. Ele morreu de depressão. Ele morreu legitimamente de depressão, velho. Tá, o que o Rodrigo tenta? Eu me utilizo o grande César asiático pra me proteger. Com um Big Bolas onipotente ele me protege e me ajuda a derrotar todas as outras pessoas. É, falta todos os inimigos. Se utiliza do grande César asiático pra se proteger no meio do campo de batalha do Fortnite conseguindo derrotar todos os outros adversários que cruzam seu caminho. Com a ajuda do poderoso César eles conseguem sobreviver e sair vitoriosos da situação de... Ah, a gente batou. É sério. Brr. Ah, é muito bom, velho. Esse jogo é cabuloso, cara. Ah, 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 ah. Ah.